Bem, nós estamos aqui na unidade de saúde 24 horas para ouvir a reclamação de uma mulher, na verdade, que mora aqui nas proximidades e tem tido muita dificuldade para ser atendida. Na verdade, é a Valéria dos Santos Luna. Bem, Valéria, conta pra gente o que realmente está acontecendo. Ah, acontece que eu vim atrás de consulta no posto desde sexta-feira passada. Não consegui consulta. Aí eles mandam a gente vir no 24 horas. A gente vem no 24 horas e eles mandam ir no posto. E a gente tem problema de saúde, a gente quer consultar. Se a gente não tem dinheiro, a gente paga consulta. Se a gente não tem... E aí eu vim no postinho hoje de novo, 15 para 7 da manhã, falou que não tinha vaga. Era pra mim vir uma hora. Cheguei aqui 15 para meio dia e a mulher falou que não tinha vaga. Daí o que acontece? Estou morrendo de dor. Já tomei paracetamol, já tomei Dorflex, Torsilax, já tomei tudo quanto é tipo de remédio. Só que não passa dor. Entendeu? Não passa dor e chega lá, eles mandam aqui. E chega aqui, eles mandam lá. Você vai aonde se não tem médico? Cheguei aqui pra consultar no 24 horas, assim que eu saí do postinho. A moça demorou 15 minutos. Eu contei no relógio. 15 minutos. Ela mediu minha pressão, é pra ver se eu tava com febre, e me mandou aguardar naquela sala de espera. Aguardei lá, 15 minutos ela veio com esse papel aqui e me passando esse remédio, com o carimbo da doutora. E que doutora que me atendeu? Foi uma enfermeira que te atendeu. Foi uma enfermeira que me atendeu. Que doutora? Ela nem me conhece, nem sabe quem sou eu. Como que ela vai assinar uma coisa que ela nem sabe? Ela nem me conhece? Agora ela vai saber aqui, ó que medicamento que ela passou pra mim. Tem cabimento isso? Não tem, isso aí não existe. Desde sexta-feira você tá com essa dificuldade. Desde sexta-feira passada. Você vai num lugar e estaca você num outro lugar. Manda você no 24 horas, manda você em todo quanto é lugar, mas ninguém te atende. E é grossa com você, pergunta. Vai pra onde você quiser. Não é assim. Não é assim. Será que eles não têm família? Não têm filho? Não têm nada? Tá fazendo de boba. Tá fazendo de boba. E eu morrendo de dor aqui, ó. É a minha situação. Morrendo de dor, tem que fazer isso.